Você é acusado de ser o terror do Jordão, é verdade? Você não procede não, que nem lá eu não moro, eu moro no residencial. Ah, você mora no residencial. E por que que eles estão te acusando? Ah, eu não sei. Aí a gente tem que dizer, né? Todo dia tem roubo lá no Jordão. Diz que você, mas esse aqui, mas esse grandão aqui... Aí é só o cara que rouba lá, tô de ladrão que tem lá e vocês vão só atrás do cara. Quem não sabe, quer que a polícia civil investigativa, é só investigar lá, que é ladrão lá. Que lá não é só o que mora lá não, tem mesmo de ladrão lá encubado lá. Olha, eu já tinha visto ladrão e... Eu ainda não tinha visto falar em ladrão encubado. Ladrão encubado. É, ladrão encubado. Vocês que são policiais civis, tem que ir lá e investigar lá como é. Sua opinião, lá no Jordão tem muito ladrão encubado. Tem muito ladrão encubado lá, né? São... Aí estão acusando você e você é inocente. A pau eu sou inocente. O que eu fosse, o meu bagulho eu faço é assumir, não tenho coragem. Toda hora de chegar e dizer que eu tinha salvado, tinha falado a pau roubei e pode mandar para o presídio. Tá vendo, então, ele tem razão, ele tá dando a versão dele e você, meu amigo? Não tem nada a dizer não, nem lá eu não moro. Por que que você tá preso? É, tem que dizer, tem que investigar. Isso aqui foi três caras lá que roubou lá, o cara tá com mais de medo, esse cara é bem sem meu irmão, tá com mais de medo, que não vai lá no Jordão lá. Esse rapaz é seu irmão? Esse rapaz é bem meu irmão aí, faz mais de medo que ele não vai lá, senão nós mete terror lá nos outros lá, não é só nós que mora lá não, pá. Você que é uma polícia civil tem que investigar também lá, vão lá e... Olha, teu irmão, ele foi te visitar. Não, a polícia foi buscar ele lá. Isso mesmo, confere? Confere. Confere, você tá ralando a mão do rapaz, aí foram lá, ele agarraram, confere. Confere. Você tá preso em justiça? Justamente. Nunca passou aqui, não? Nunca foi preso? Nunca, né? Não, já fui, mas... Por que? Acusação de quê? 5 e 7, mas isso é passado. Sabe, né? Agora você se recuperou. Isso, é verdade. Recuperado, trabalhando. No momento você trabalha de quê? Eu sou o diarista, rapaz. Diarista, né? Por exemplo, limpar um quintal ali, limpar outro quintal ali, lavar o carro, lavar uma moto. Isso, tudo é serviço. É certo? Mas roubar, não. Não. É isso mesmo? É isso mesmo. Confere. Ele é casado? Não, todos são solteiros. Solteiro? Vocês são solteiros, vocês moram junto com os pais ou alugou um kitnet? Hoje não chama mais de kitnet, hoje chama de flats. Eu moro lá, é área privada lá, é um sítio lá onde eu moro. Área privada lá. Tinha nem direito de chegar lá e... Área privada? Área privada, onde eu moro. Vocês moram numa área privada que ninguém tem direito de invadir? É. E os homens invadiram? Rapaz, invadiram lá. Acusação? Acusação. Eles estão acusando você de ser terror, que você é o que mete terror. É. Mas não é verdade. Rapaz, eu não sei disso daí, não. O seu irmão falou que é o seguinte, que é, é, faz pico. E você? Rapaz, eu também vou vendo o que tem lá no sítio do meu avô lá. Ah, você planta, né? É. Um tipo de plantio. Rapaz, eu planto qualquer coisa. Naquele que ele chega lá, que me prenderam lá, eu tava limpando lá meu quintal lá pra plantar lá. Uns quiabos lá, uns machos lá. Sério lá, mandaram chegar lá. A gente tinha roubado lá a casa. Se eu tivesse devido, eu tinha na corrida. Pra quem diabo é esse ladrão que vai roubar, respira a polícia. Eu virei lá de longe lá, se eu tivesse devido, eu não tinha corrido. Pra finalizar, o seu nome? Meu nome é Felipe. Apelido. Rapaz, eu não tenho apelido, não. Quem tem apelido é ladrão, eu não sou ladrão, não. Seu nome? Carlos Alberto. Apelido? Tarlinho. Tarlinho. Obrigado, viu? Na hora. Se você não deve, você não vai tremer. É, na hora. Quem não deve, ó, calma. Calma lá, seu programa lá, ele falando mal do cara aqui e tal. Não, 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 você não, não, calma lá. Não, não, não se assuste. Quem não deve, não treme, não é verdade? É, eu quero contar essa história que você tá falando, tá bom? Porque quando eu assisto o jornal aí, todo mundo que chega lá, e daí é um ladrão, não sei o quê, tal, terror, tal. Meio muito corra com o cara lá, olha. Então você não é terror, você não é terror, você é bonzinho. Rapaz, eu também não sei não, porque já me... Aí você já deixou um ponto de interrogação. Não sei, eu te chamei de bonzinho, mas eu também não sei. É, mas se eu disser que eu sou bonzinho, quiser que eu sou bonzinho, eu sou bonzinho pra quem é bonzinho pra mim, que fizeram mesmo de ideia comigo, eu sei bonzinho. Você já matou? Não dá não. Você já atirou? O quê? Já deu tiro em gente? Já, quem me atiraram. Você cortou alguém com faca? Já. Teixeira? Já. Quantos? Rapaz, eu perdi a conta. Perdeu a conta. E seu irmão também já atirou? Não sei não, eu só se eu perguntar. Já atirou? Calma, já atirou? Não, não. Já cortou? É melhor. Só você? É, arruma menos um remédio pra dor de cabeça aí, que essa cadeira tá muito fedendo aí. Minha cabeça tá muito é doida, arruma menos um sal, me lavar essa cela aí, que é que se eu for, eu não sou ceboso não. Você quer uma cela limpa? É, pra mim. É cela imunda. É, porque eu cheguei aí, eu lá em casa, lá na minha casa é tudo limpo lá, arruma menos um sabão aí, uma vasona minha ali pra essa cela aí. Tô flex, serve? Serve sim senhor. Dourinho? Não. Tô flex. Não, que isso aí pra dor de cabeça aí serve aí. Tá certo, eu vou mandar comprar agora. Na hora, só agradeço fortalece. Tá bom? Na hora. Agradece o que? Agradece fortalece. Agradece fortalece. É. Se eu precisar? Se eu precisar também posso lhe ajudar. Na hora limpar o quintal? Na hora limpar o quintal aí, vai lá. Vai pegar minhas galinhas que eu crio pra mim. Eu não pego só as galinhas, sou ladrão de galinha não, o que faço é criar galinha também, ou roubar a galinha do senhor. Vou botar a ser uma raposa criando o cuidado do galinha. Não, aí só passa a ser uma raposa pra lá, né? Aqui eu sou raposa. Tá bom, tá bom. Eu vou atrás do remédio dele agora, do flex. Vou botar essa cela aí. Uma vasona, um sabão aí que tá muito afeta. Sabão ou? Pode ser qualquer sabão, se der de lavar ali, não vai ser bozo não. Tá bom, vamos voltar aos nossos estúdios.